Fala líder, seja bem-vindo, aqui é o Júnior Souza com mais uma sacada de liderança e hoje eu tô aqui no meu escritório, hoje eu tô com o meu foninho ainda porque eu não ajustei o meu microfone, mas já tô no meu escritório eu fiquei fora esses últimos dias, você viu, me acompanhou aí numa viagem eu tava trabalhando no interior de São Paulo, depois a gente tava num evento e hoje eu quero compartilhar com você uma das coisas que mais acontece com o líder o seu liderado chega e fala assim, olha eu tô, não tô bem, não tô contente eu queria que mudasse algumas coisas, mas tô vendo que não vai mudar, vou mudar de empresa se você é um líder de 360, dá um topo no like e aí você percebe, puxa, eu tô perdendo meu colaborador e às vezes tá perdendo por falta de relacionamento realmente, por falta de contato, enfim mas precisa se colocar agora um ponto, a maioria das vezes, nós líderes nós pensamos que nós estamos deixando a desejar com o colaborador e quando no fundo, no fundo, é uma escolha dele, a mudança e nós precisamos respeitar como líderes o momento da mudança da pessoa por que eu tô te falando disso? Eu tenho percebido em algumas empresas que eu vou dar treinamento e até mesmo quando aqui na minha empresa, ou quando eu tô na outra empresa na loja de material de construção, junto lá com a minha família quando eu estava lá, eu percebo que as pessoas não querem mudar elas são resistentes à mudança, porque a mudança é você ter que sair da sua zona de segurança e aí a pessoa, ela prefere, só tô na merda, mas tô quentinho deixa eu quieto aqui a mudança, ela requer um esforço a mais o sucesso requer mais e a mudança, ela requer um esforço a mais um comportamento diferente um jeito de interpretar as situações parar de atribuir justificativas parar de julgar as coisas precipitadamente antes de checar a mudança, ela demanda com que a pessoa olhe ao seu redor e perceba que quando ela muda, tudo ao seu redor muda quando o seu colaborador vier com esse questionamento ah, eu tô pensando em sair pra ir pra outra empresa porque lá vai ser melhor questiona ele do seguinte será que lá você não vai ter que mudar um pequeno comportamento seu pra que isso funcione melhor? aí ele pode ser que responda que sim então você pode perguntar o que te impede de mudar hoje, agora, aqui onde você está? quais são os aspectos que você acredita que se você mudar muda tudo ao seu redor nada muda absolutamente nada vai mudar nada vai mudar se eu não mudar nada vai mudar se eu não mudar é insano eu querer um resultado diferente tendo o mesmo comportamento é insano eu querer ter melhor relacionamento melhor resultado financeiro melhor engajamento melhor crescimento se eu faço as mesmas coisas conscientize a sua equipe líder 360 conscientize as pessoas ao seu redor da mudança que ela precisa fazer e às vezes dando um plus aqui no vídeo de hoje às vezes a mudança que precisa ser feita são pequenas mudanças mas que precisa ter muita consistência e consistência é um jogo que eu questiono todas as vezes eu fico presente pra consistência quando você fala de quando eu falo de consistência aquilo que você faz um pouco por dia todos os dias visando o resultado de longo prazo visando o resultado de tudo bem vamos lá um prazo de seis meses um ano curto médio e longo prazo dois anos quantas pessoas você conhece que entrou em ação um pouco por dia e alcançou o resultado ao longo de um ano ou dois anos quantas pessoas você conhece que por fazer um pouco por dia todos os dias alcançou resultados expressivos como eu tava dizendo essa semana agora eu encontrei lá nessa empresa que eu tava dando treinamento de logística lá em Sumaré acabou o treinamento de um dos dias e um rapaz da área de manutenção de empilhadeiras ele chegou pra mim e disse assim olha, queria te mostrar uma foto e hoje depois do treinamento eu tomei uma nova decisão pra minha vida eu já alcancei o que eu queria alcançar eu pesava 140 quilos e hoje eu peso 95, 96 quilos mas eu comecei há 10 meses atrás todos os dias treinando duas vezes por dia fazendo caminhada, fazendo muay thai as pessoas sabem o que precisa ser feito nós líderes precisamos estimular essas pessoas a entrarem em ação com mais rapidez, mais consistência e com um foco direcionado pra que ela possa alcançar esse resultado e se sentir mais realizada interessante é que uma segunda coisa que nós líderes precisamos fazer é estimular as pessoas assim que elas alcançarem o resultado já ter um novo objetivo traçado quando ela já tem um novo objetivo traçado ela evita um processo de estagnação de falta de consistência espero que você tenha gostado das sacadas de hoje o nome do jogo se chama Consistência um pouco por dia todos os dias assim que ele alcançar um objetivo líder 360 estimule ele a já ter um novo objetivo para que ele possa entrar em ação e manter a sua consistência um pouco por dia um grande abraço e a gente se vê amanhã com mais uma sacada de liderança até mais até amanhã e aí e aí e aí e aí